A ministra do STF, Rosa Weber, fará 75 anos no dia 2 de outubro e decidiu dar um presente para a população brasileira, um presente de grego na verdade. Weber liberou para julgamento a argüição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF de número 442, que trata da possibilidade de permitir o aborto até a 12ª semana de gestação. Essa ação foi protocolada em 2017 pelo PSOL e pelo Instituto Anís. PSOL já é conhecido, partido de esquerda, o PT pintado de rosa nas palavras de Carlos Bolsonaro. Falemos então do Instituto Anís. O paradoxo já é evidenciado assim que se abre o site da instituição. Um instituto de bioética que defende o aborto. Bioética e aborto são como água e óleo, não se misturam. Mas o Instituto Anís conseguiu misturar. Na seção aborto está escrito, abre aspas, Na cabeça dos ativistas, o problema é a clandestinidade, não o ato em si. Então trarei dados que mostram que o procedimento não é questão de saúde pública, mas de violência e assassinato. As consequências para a gestante. Eu sugiro que anote. Perforação do útero, ruptura do colo do útero, inflamação pélvica e possível infertilidade. Hemorragia uterina, infecção por curetagem mal feita. Segundo maior risco de fatalidade nos Estados Unidos, por conta da absorção salina. Morte por infecção, hemorragia, embolia pulmonar, insuficiência cardíaca por anestesia mal administrada. Futuros filhos deficientes, baixo estado de saúde geral e aumento de 82% de consultas médicas. Há mais de 76 estudos que ligam o aborto ao câncer de mama. Quem realiza um aborto tem chances de 44% de desenvolver câncer de mama. Dois abortos, 76%. Três ou mais, 89%. Há também depressão em 40% dos casos de mulheres que abortam. As feministas também escondem a relação entre aborto e suicídio. 28% tentam duas vezes ou mais. Há também consequências graves para os médicos que realizam o procedimento de aborto. Pesadelos recorrentes, depressão, resistência de ir ao trabalho, pensamentos obsessivos em relação ao aborto, falta de energia, desassossego geral. Parece que o pessoal não relatou esses dados na ADPF. Não por não saber, mas para fazer valer a sua sanha ideológica. Eu espero que este vídeo chegue até a ministra. Que ela veja a gravidade da situação em legalizar uma prática absurdamente violenta.